Oi pessoal, eu sou a Grace, como vocês já sabem, e eu estou aqui pra lembrar vocês que o amor e o ódio está voltando Mas é minha irmã que vai dar os detalhes melhores pra vocês Nós estamos aqui gravando hoje, nós estamos super ansiosos pra vocês verem as novidades que estão aí por vir Vai vir muita adrenalina, muito babado, muita novidade, eu espero que vocês gostem de coração E agora eu vou deixar pra vocês falarem com a minha irmã, a Rachel Olá pessoas insuportáveis que eu não conheço, mas eu fui obrigada a gravar este vídeo falando um monte de baboseiras Eu sou a Rachel, como vocês já devem saber mesmo E hoje eu estou aqui pra lembrar vocês que o amor e o ódio vai voltar na terça-feira às 19h Então não percam porque o negócio vai estar bom Gente, a Rachel acha que a gente não é irmã gêmea e ela também não acredita que eu tenho o mesmo sangue que o dela Sei lá que ela não vê que a gente tem a mesma cara? Sinceramente, a gente tem a mesma cara? Como que eu acho que a gente não é irmã? Tudo bem que ela tem um cabelo louro, tudo bem que ela tem um olho de cada cor, mas... Qual é? A gente tem a mesma cara? A Grace é insuportável Eu acho sinceramente que ela não pode ter o mesmo sangue que o meu O que ela fez no cabelo dela? Ela tem uma cara de maluca? Aquela menina não é minha irmã, tem alguém armando pra mim Mas eu vou dar um jeito nisso, já já, eu vou acabar com essa palhaçada Ninguém merece Então se você está ansioso para ver o amor e o ódio parte 3 Deixa aqui embaixo um like bem legal E comente também que você está ansioso O que você acha que vai acontecer comigo e com a Grace Então agora a gente precisa ir porque a gente tem muito trabalho pra fazer Não podemos ficar de papo furado Então vamos fazer o que a Rachel pediu Tudo bem que ela não é muito simpática Então agora eu vou pedir pra vocês darem like aqui embaixo E comentarem se vocês estão ansiosos para o retorno de amor e o ódio Na terça-feira, às 19h Beijinho!